Oi, mais um voltando a nossos vídeos né, depois de quase dois meses turbulento né, voltando umas férias forçada né, aqui do canal e pensando na, nas coisas que aconteceu nos últimos meses né, mas as coisas já entraram no seu eixo, como antes né, e vamos seguir aqui fazendo nossos vídeos aqui né, e hoje eu quero fazer um comercial não remunerado, de uma coisa que eu acho vital para nossa saúde né, já que a nossa saúde é frágil né, a nossa, nosso corpo é frágil, eu queria trazer aqui para vocês um, um filtro de água né, é, hidrofiltro né, esse meio grande aqui, caixa né, ele tem uns trinta centímetros, esse filtro aqui é a primeira vez que eu vi ele, faz mais ou menos três anos, treze, treze anos quando eu estava no quartel, pessoal, a gente botava esses filtros aqui nas máquinas de gelo né, do cassino dos oficiais e para fazer suco para os soldados, e eu sempre quis botar um desse em casa, ele é mais ou menos assim né, que tem como instalar né, aqui na tampa aqui, passo a passo, quem entende um pouquinho de uma noção de hidráulica, sabe instalar, ele tem dois tipos de instalação, instalação, mas eu fosse o fabricante eu botaria, a terceira que é nas máquinas de gelo né, aqui tem o filtro para caixa d'água né, nesse formato aqui, e aqui é no relógio da entrada de casa ali, do medidor né, e a terceira no filtro, mas nos, nos, máquinas de gelo que é semelhante a caixa d'água aqui né, quem tem um pouquinho de noção e disposição, depois que eu adquirir esse filtro, é, pode, a pessoa mesmo pode instalar né, ou chama um técnico, ele tá na base assim de, eu paguei 150 a instalação, o filtro eu paguei 100 reais né, a instalação é um pouquinho cara, porque, digamos que aqui, tem que, normalmente, esse cano, ele vem aqui né, então não tem espaço para o filtro, mas aí o, o hidráulico, ele só vai, ele abre aqui né, se for aqui a terra, terra aqui, mas se for calçado, ele vai ter que abrir um pouquinho mais, uns, cerca de uns, uns, 15 cm, né, na calçada, pra botar aqui, pra ter o espaço, pro filtro, mas isso aí é uma coisa assim, que, ah, é uma coisa que, é indispensável né, pra vida, porque ele, ele, ele não é um filtro de carvão ativo, vocês já vão ver o, como é, o funcionamento dele, eu não tenho, essa parte que tá instalada, né, e, pra mim fazer, a, a foto, do, do, dele instalado, então, que eu, eu botei aqui, no meu hidrante, já pra casa inteira, chuveiro, pia, máquina de lavar, e, tá lá na rua, ele teria que usar o celular né, já que, eu, minhas duas câmeras, ou é no celular, ou é no, 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 no notebook, então ficaria uma coisa meio ruim né, pra mostrar, mas, é, uma coisa assim, ele vem na, a entrada dele, né, a parte técnica, vem em, em, 25 milímetros né, que é o, 3 quartos, a, pressão da água é, normal, ele é um filtro de vela, né, já, já vou mostrar, as duas velas que eu tenho, já faz uns, três meses, seis meses que eu tô instalado com ele, vocês vão ver a diferença, né, a, tem garantia, de dois anos do fabricante, né, a, é um filtro que ele, não é de carvão ativo, ele é de, de, tipo, um rolo de, de fibra, que ele, filtra as partículas, da água, né, e, algumas, a, bactérias, mais, mais, grande, que não passe pelo filtro, né, a, eu vou, a, mostrar aqui, aqui, tem um, uma ilustração, como ele, filtra, né, vem água suja, e sai água limpa, né, a, diz aqui, retenção de partículas, foi o que eu falei, né, a água, se quer ser um filtro 100%, tem que comprar o de carvão ativo, mas o de carvão ativo não é instalado pra toda a casa, e nem pra caixa d'água, ele é instalado na torneira, né, é uma coisa, se esse aqui é mais seguro, mas se quiser mais segurança, além desse aqui, tem o de carvão ativo, que eu também tenho na casa da minha avó, né, e esse eu vou fazer, até eu fiz um, um, um outro vídeo, passado, que era abrindo o filtro de carvão ativo, que é do filtro da minha avó, né, mas esse, mas o de carvão ativo, você não vê tanta diferença, como vocês vão ver desse aqui, né, e, e eu acho que todo mundo teria que ter um filtro desse em casa, não, não tô ganhando nada, né, como eu disse, é um comercial não remunerado, não tô ganhando pra fazer isso, mas só pela, pela, por eu divulgar e mostrar que a nossa água não é limpa, né, eu acho que eu já tô ganhando mais do que um cachê, né, e, então, eu acho que, na minha opinião, toda casa deveria ter um desse, não é caro, não é difícil estar lá, a manutenção também não é difícil, né, ou até nem, é, não dá trabalho nenhum fazer manutenção, ela, ela vem com essa chave que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, né, e eu vou abrir aqui pra vocês, né, bom, aqui tem um, como eu disse, tem um manual na tampa de fácil instalação, né, pra quem tiver disponibilidade de adquirir e comprar o seu filtro, né, e tem também a manutenção dele também, né, aqui a, nessa outra tampa é manutenção, aqui é instalação e aqui é manutenção, né, e eu vou mostrar aqui pra vocês, bom, aqui é um, é o filtro, né, na verdade, esse é o filtro, né, e esse aqui que eu instalei lá é a capa do filtro, né, eu vou botar a caixa de um lado, e aqui é um filtro com rolo de tinta, né, aqui vem a, a data de fabricação, o fluxo de água, né, e ele vem nessa embalagem já esterilizado, né, que é uma vantagem, né, porque ele vem esterilizado, então quer dizer que é 100% seguro e saudável, né, aí aqui tem a, a chave dele, né, que é o, que é esse, põe aqui embaixo desse, dessa peça aqui, né, que essa peça vai em, e rosca, né, não tem forno, não tem nada, ele tem uma pressão que no mínimo da rosca ele já veda, né, então não precisa nem usar força, né, e se quiser pode até apertar com a mão também, né, aqui a saída de água, né, e é isso aí, agora vocês vão ver a diferença do, do filtro sujo, né, de apenas uns seis meses de uso, olha a diferença, né, olha, né, eu fiz botar aqui pra que além de ser preto, ele tá molhado, ele tá sujo, nessa cor escura, ele tá molhado, então eu vou tirar aqui, né, e vou mostrar aqui, ó, tá vendo a mão, tá limpa, ó, olha isso aqui, ó, sujeito, e se ele tá molhado, ele ainda suja mais ainda, né, então, a diferença aqui é, eu vou limpar minha mão aqui, né, tem um pano aqui na cadeira, né, claro, eu não vou abrir aqui esse saco pra, né, pra, porque ele é esterilizado, então se eu abrir vai sujar, né, e olha só esse, a diferença, né, esse tem seis meses e esse aqui eu comprei ontem, né, ó, pode vir até o saco, tá sujo, isso aqui, né, imagina só isso aqui dentro da nossa organização, eu tenho trinta e três anos e tomo a água da nossa empresa aqui no sul, que todo mundo conhece, né, só que eu não vou falar, né, porque eu não culpo a nossa empresa, né, a nossa estatal aqui, vou botar fora que não presta mais, né, se quiser, vocês têm uma utilidade isso aqui, mas esse não presta mais, já tá tudo, eu não culpo, então não culpo a nossa, não, esse eu vou guardar pra daqui seis meses eu trocar, né, e essa chave também eu não posso perder, né, e eu não culpo a nossa empresa, né, porque eu acredito, eu concordo com, né, que se trocar todo o encanamento da cidade vai gerar um custo muito alto, né, por isso que eu indico esse filtro pra vocês, né, hidrofiltro, né, filtro caixa d'água e... decavalete, né, fio de caixa d'água e decavalete, quer dizer que é esse formato aqui, né, então eu indico pra vocês esse filtro, porque assim, ó, dentro do cano, dentro do encanamento vem terra, sujeira, às vezes quebra o cano, inevitavelmente entra ali um pouco de água com barro, água suja, né, tem também o desgaste natural do cano, né, da manilha do cano, da tuberia, né, que é espanhol, né, da doutora, né, às vezes tem doutora de... não sei se ainda existe doutora de amiento, mas eu já vi, é altamente cancerígeno, né, tem doutora de PVC, mas assim mesmo, pô, é... você tem que abrir um buraco de um metro e meia, quase dois metros pra poder arrumar, né, então ali mesmo com bomba eles tiram a... não sai totalmente a água, né, suja, às vezes entra, né, eu mesmo quando trabalhei de... com hidráulica, eu já fui várias vezes em casas que dentro da... da... da caixa d'água do banheiro e da caixa d'água do... de... caixa d'água que fica em cima da casa, caixa de... caixa d'água de abastecer a casa, a cisterna, né, como diz, uma camada alta de barro, por isso que tem que limpar a caixa de cisterna em seis meses, né, e esse filtro não, esse filtro ele retém essa sujeira, deixando também a caixa d'água mais limpa, né, daí ele aumenta pra um ano, de ano em ano a limpeza, dias que esteja fechada com tudo certo, né, e... e esse filtro ele retém essas sujeiras, né, e não entope também o canamento, entope chuveiro, entope pia, né, às vezes a água tá... às vezes, casa nova, a água é bem forte, né, mas aí com o decorrer do ano vai ficar... do... do passar do tempo vai diminuindo a pressão, queimando mais chuveiro, queimando mais eletrodoméstico aqui, precisa de água, né, pra funcionar, tipo, máquina de lavar, é... lava-prato, essas coisas que tem, né, que a gente precisa. E... caixa de banheiro também, a caixa d'água, e já pensou, como eu disse, vou pegar aqui de novo. São... eu tenho 33 anos tomando água da... da nossa... do nosso abastecimento, que é uma das... é... se eu não me engano, é o... é a... aqui de Santa Maria é a mais limpa do Estado, ou se não do Brasil, é uma coisa mais ou menos assim, né, a nossa empresa de água aqui, que é essa tal, que é do... do Estado, né, então imagina só, eu... seis meses esse filtro aqui, imagina como é que não fica o... os índices de quem tá tomando essa água há 33 anos, né, não dá nem comparação, né, e... então é isso aí, eu aconselho a comprar esse filtro, ou não, como eu não tô fazendo propaganda comercial, não só dessa marca, como de outra marca que seja semelhante a essa, né, ou até que mesmo que tenha de carvão ativo, que é mais... saudável, né, porque essa de carvão ativo também retém tudo. Então é isso que eu queria fazer, que eu queria compartilhar com vocês essa... essa... esse produto, né, e... é isso aí, quem quiser que eu dê o... quem é daqui de Santa Maria, ou região, que estiver me assistindo, né, é, né, e eu dou o endereço da pessoa que me vendeu, o nome e o endereço da pessoa que me vendeu esse filtro aqui, né, que é um... uma maravilha que tem pra saúde nossa, né, vocês não tem nem... não precisa nem falar muito comparando os dois... os dois filtros, né, e é isso aí então, gente, eu vou ficando por aqui, e em breve vai ter mais... mais... vídeos, né, pra quem gosta, eu deixo o meu... meu carinho, né, pra vocês, a paciência, e pra quem não gosta também, eu peço desculpa, né, que, como eu sempre digo, nem Jesus agradou todo mundo, né, então é isso aí, então até mais.